Olá, eu sou Paulo Sérgio de Oliveira, sociólogo, coordenador especial legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, no gabinete do vereador Danilo do Poço de Saúde. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Enciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma grande profissional que tem muita sabedoria e que tem a honra de entrevistar. Mariana Paixão, gratidão! Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, né, pela sua atenção, tá? Eu que agradeço o convite. Mariana, conta um pouquinho para o nosso internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Mas sim, São Paulo mesmo, né? São Paulo-Paldistana. Mariana, nunca morei em nenhuma outra região, só aqui mesmo, né? E eu, na verdade, comecei na área de turismo. E aí... E como foi a... Como é que foi movido assim, naturalmente, ou teve algum planejamento à sua parte? Nenhum planejamento! Na verdade, nenhum planejamento. Comecei no turismo e aí eu acabei não gostando da área. Fui trabalhar num escritório de contabilidade. E aí, nesse escritório, eu pude ter contato com a área de departamento pessoal. Foi algo assim, maravilhoso para mim. Eu realmente me apaixonei. E eu sempre costumo dizer que o RH que me escolheu, não que eu escolhi ele. Então, a realidade é o seguinte, entre humano, acessor, biológico, tecnológico, a tua área é urbana, né? É gostar de gente. É gostar de gente. Trabalhei durante seis anos nesse escritório, na área de departamento pessoal. E aí, quando eu saí de lá, acabei indo para uma grande rede de hospitais, lá eu me encontrei 100%. Aí a saúde te abraçou também. É, aí a área da saúde veio e falou assim, fica comigo agora. Acabei ficando aí na área da saúde, dentro da área de recursos humanos, né? Acabei nessa grande rede de hospitalar, então eu tive um aprendizado absurdo. Aprendi muito sobre lidar com vários níveis, né? Na rede do ação Luísa-Seata. A perfeita é uma ação, nos lidar com vários níveis aí, dentro de diretoria, pessoal de manutenção e tudo mais. Então, foi uma experiência bem enriquecedora. Uma maneira aí, principalmente na área... Quando a gente fala sobre uma empresa pequena, uma empresa pública pequena, alguma coisa. Então, quando você faz a seleção dos candidatos, são levados em conta determinadas coisas, lá e tal. Que até assim, perdendo, parentesco lá, você até... Fala, pode entrar, nós vamos ensinar, tal, aquelas coisas, né? Aí a pessoa chega a atrasar, também consegue dar uma flexibilidade, aquelas coisas. Quando você entra numa empresa que tem assim, um padrão de qualidade, né? Daí, assim, uma responsabilidade muito grande, por parte do profissional do DRH, é essa outra tá. As pessoas certas, os momentos certos, aquelas que entregam resultados, né? Aquelas profissionais que não fazem aquilo só pelo dinheiro, mas que também tem uma paixão e tem um amor pela profissão ali. Eu tinha uma extensão, eu não falava muito isso. É fora do... Às vezes você tem... Sacrifica noite, sacrifica sábado, domingo, sacrifica feriado. Tem médico que tem que trabalhar no Natal, tem médico que tem que trabalhar no Natal novo. Ah, mas eu igual de carnaval, aí vai, vai ter que trabalhar no carnaval. Tem todas essas coisas também, né? Tem, tem muito isso. Tipo, uma diretora, nessa mesma rede que está lá, que ela falava muito sobre isso, né? Ela falava que a gente precisa ter paixão em tudo que a gente faz. Ela ainda brincava comigo e falava assim, paixão, você tem sobra, né? Porque você tem até no nome, então, por isso que as coisas dão certo aqui pra gente. Eu acredito que tudo que a gente faz, com muito amor e carinho, com muita dedicação, sempre dá certo, né? Você recrutar profissionais pra uma área tão sensível, como a área da saúde, ela não envolve só as capacitações técnicas da pessoa, né? Ela envolve-se em tudo isso que você falou, esse comprometimento com o ser humano de uma forma geral, né? Com tudo isso, a gente precisa ali, naquele momento, avaliar, né? De trazer também a gente da companhia. Ô, Mariano, eu, como fui executivo de vários corporações, né? Da América Express, da América Internacional, o grupo Telefone Rio. Então, muitas vezes, assim, eu pedia pro RH, eles me davam, assim, ônibus excelentes, condizentes com a parra da tal, e as colonidades, o seu, o seu, as outras coisas e tal. Mas, mesmo assim, a gente que tá recrutando, pode errar. Porque, assim, você pega os melhores profissionais no papel, tá? Se você meduca nenhuma, dá capacidade, só que, às vezes, tem que dispensar pelo comportamental, né? Então, a área de RH, negócio sensível que assim. Dependendo da análise, é a ponta do iceberg, né? Então, o currículo é aquele pedaço lá, que é a ponta do iceberg. Então, você vê só aquilo que tá brilhando lá em cima, né? Mas, assim, aquele negócio grandão que tem embaixo, né? Que é o comportamental, é uma coisa difícil, né? Então, ainda continua sendo um grande desafio, né? O comportamental, né? É um desafio muito grande, né? Eu costumo dizer que o papel, ele aceita tudo, né? Se você quiser escrever nele, ele vai aceitar de uma forma perfeita, né? O dia a dia é que vai trazer, de fato, o que as pessoas são, né? Eu sempre digo que a sua vida pessoal, ela está muito afilada à sua vida profissional. Existem diversos profissionais que falam que não, né? A gente tem uma máscara e a gente tem que usar uma máscara no trabalho e outra na vida pessoal. Agora, você imagina você ter um filho doente, tendo que estar numa reunião super importante naquele dia com um filho na UTI e com um filho no internado, né? Então, eu acho que a questão da sensibilização hoje, ela é super importante, né? Lógico, sem dúvida. Então, quando você traz a questão das competências também, que estão afiladas na parte comportamental, é importante a gente fazer esse link com toda essa questão. Porque não se trata só daquelas competências que você tem. Ah, eu sou dinâmico. Ah, eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa organizada. O meu 5S funciona perfeitamente, né? Vocês têm várias outras questões também afiladas. Eu fiz isso. Então, vocês vão dizer que hoje a gente está vivendo um momento muito diferente no mercado, né? Em que a gente tem sim que olhar para as pessoas como seres humanos. Afinal de contas, a área já fala de recursos humanos. Exato. E acho que quando a gente vai para as redes sociais, como pequena, fins, a gente vê muita coisa comunitizada e muita coisa que na prática não é feita. É feita na teoria, diante de uma política, diante de qualquer coisa internamente, mas no dia a dia isso não é brasileiro. Então, acho que isso é super importante que a gente pare para refletir sobre essa questão como RH, os profissionais de RH, comecem a pensar dessa forma. E não ser só um preenchimento de vaga. Exatamente. E principalmente, assim, também, ajudar os gestores, né? Nas avaliações. E se a pessoa realmente tem um golpe a mais, por que não contratar a própria promoção, né? da própria empresa mesmo, ajudar a calgar novos postos, para que outros de baixo consigam subir também, merecidamente. Sim, eu tive a outra de ter, né, um gerente, o Saulo, também da Auditória, que foi uma pessoa super importante para mim nesse sentido que você acabou de conotar. Ele trouxe vários pontos em mim, nem nem a mesma creditosa que eu seria capaz. E ele me performou para que eu virasse uma coordenadora dentro dessa rede hospitalar, que é a primeira que eu laborei. Foi algo, assim, que hoje, a gente está no dia, hoje a gente vê no mercado que as pessoas têm medo. Elas têm medo de performar alguém, elas têm medo de ensinar alguém, repassar o seu conhecimento, porque senão a pessoa pode sentar na cadeira dela. É, e ser um concorrente do projeto, né? Exatamente. Então, isso hoje é uma coisa que me preocupa bastante, quando eu vejo, né, assim, poxa, mas eu te mandei um candidato super bom, super aderente. Tem gente que ainda fala assim, poxa, você só pode estar brincando comigo, daqui duas semanas o cara senta no meu lugar, para subir com o ingresso. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar por uma melhor sensibilização no mercado e olhar com outros olhos. Isso eu falo, né, das pessoas que estão ali nos maiores pagos, os CEOs, os diretores, que eles avaliem isso, que eles olhem com maior cuidado ali do seu gestor. Se, de repente, esse gestor não está fazendo bons profissionais, que é uma insegurança dele. E não porque, de fato, o mercado não tem profissionais, ou ele não encontrou ninguém, ou até uma consultoria que, às vezes, está prestando um serviço para ele, e não trouxe um profissional que, de fato, ele colocou ali em todas as questões, as pichinhas, né, das consultorias que vão para preenchimento de tudo o que é necessário para aquela vaga. Então, eu acho que isso é super importante, a gente pensar nesse novo cenário, da insegurança dos profissionais hoje. Isso é uma coisa que eu acho que é super importante a gente, a gente resistir para esse momento, na distância do veterinário, de recursos novos. Hoje, Mariana, talvez, não sei, vou infeliz, né, pelas redes sociais, pelo link e uma série de coisas, você consegue buscar mais informações sobre o mercado. E, às vezes, tem que dar uma olhada onde ele trabalhou, como foi a performance dele também, o que é importante. E, uma vez, eu fui convidado para atuar como um recrame, porque eu tinha sido muito profissionais, e, para alguns, eu falava assim, se você tivesse que se recontratar, você o faria? Jesus, talvez, é meio assim, né, então, porque é interessante que, assim, tem pessoas que foram muito boas para aquele momento, para aquela época, e que, agora, com o novo mundo, de novas plataformas, acabam nos recaptando. Eu vejo que, depois da pandemia, conheço, né, instituições, eu sou professora universitária, tem várias instituições de ensino superior, que, quando falaram, olha, só agora, na pandemia, agora tem que ser pela plataforma azul. Não, mas eu gosto de dar aula ao vivo. Pois é, só que não tem aula ao vivo. Pai, quando voltar, não sabe nem se pode voltar a ter. E, muitos vezes, foi dispensado, porque ele falou, não, eu não consigo aqui, eu acho que, e, assim, e tem a avaliação. Então, a qualidade da aula caía muito na plataforma azul. Ele gostava de, é, a gente, tipo, ah, ia anotar coisas e tal, e que ele não dava. Então, o profissional também se desatualiza. Se ele não estiver preparado para adaptações, é complicado, né? Sim. Hoje a gente tem que ser reciclado pelo tempo inteiro, né? Sim, é verdade. E acho que um dos pilares que a gente sempre acaba trazendo como RH é a inovação. Sim. Então, a gente tem que estar com isso muito aflorado dentro das companhias. As companhias sempre fazem isso. É, é, é. A questão da reciclagem, como eu disse, é coisa clara, se reciclar, ah, preciso correr atrás de novas informações, me adaptar ao novo, é uma coisa que nós estamos vivendo como um inopsis, por exemplo. Exatamente. Muitas companhias estão aderindo e outras companhias acham um absurdo como inopsis. É. E é uma coisa que funciona muito bem nos países do agora, né? Exatamente. Se não for pra fora, aí pode dizer pra nós. Então, é, tudo é uma questão de adaptação. o ser humano, ele é adaptável. Exato. A nossa história evolucional, ela mostra tudo isso, né? Sim, é verdade. Então, acho que somos adaptáveis a tudo que quiseres. Isso que é importante. Quando a gente quer, a gente muda. É até uma questão psicológica isso, né? Sim. Então, se não quiserem, nós não vamos mudar. Exato. E acho que isso tá muito atrelado até ao que você colocou, e, por exemplo, os professores que a gente via mesmo, na época da pandemia, muitas pessoas falaram sobre isso, né? Enquanto que isso não era bacana no dia a dia, que também deu pra transformar, que teve pessoas que não se adaptaram. Eu acho que é esse o caminho mesmo, a gente evoluir, né? Exatamente. A gente evoluiu sempre, né? Verdade. Então, a gente procurar ser um ser humano melhor, né? E um profissional melhor a cada dia foi tudo diferente. Sim, foi tudo diferente. E, muitas vezes, eu falava assim para as pessoas, olha, o que você ganhou trabalhando no home office? Não sei. Você ganhou uma hora pra ir, uma hora pra voltar do trabalho. Então, você pode descansar, mas falar assim, você quer uma dica? meia hora por dia. Leia uma hora. Se puder, escreva meia hora por dia. Tá? Tá, mas lei não dá pra dar. É assim. É a somatória do tudo. Então, se você escreve meia hora por dia, nossa, digital, você tem um livro. Com certeza. É interessante. se você ler meia hora por dia e vai aprendendo, por exemplo, e tu é branco, você pode chegar lá e se vai estar nem explorando. Então, assim, ela está explorando isso. Sim. Né? O querer sair fora da caixa, o querer ter um novo olhar sobre todas as coisas. E aproveitar todos com isso. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. E a gente só luta do que o que a gente quer. Exato. Então, muitas vezes, a gente vê diante das companhias as pessoas falando isso. Ai, meu filho, eu não preciso mudar isso. E quando você conversa com ele, você vê que ele não quer mudar isso. Sim. Que é algo integralizado nele. Que não vai mudar, que pra ele não faz diferença. Aí sim, é o que eu costumo dizer que é o momento da troca. Porque ele não está adaptado àquilo que a instituição não está precisando naquele momento. É. Porque ele ficava se tornando obsoleto. Exatamente. Né? As coisas evoluem. Então, fazer as coisas como sempre foram feitas pra ajudar a gente não dá, né? Não, não funciona. Tá certo. Aí dá mais no mundo de hoje, né? Exato. Mariana, nós estamos tantos finais. Quero saber uma oportunidade de resistência. Se eu for. Deixa os seus contatos. Vamos escrever aqui também? Tá. No LinkedIn é Mariana Paixão. E no Instagram é Mariana Paixão Trevisan com N e com S. Perfeito. Pode. Tá bom. Pode entregar isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela oportunidade. Internautas, nos agradeço por aceitar essa excelente profissional. Mariana Paixão, nós trazamos uma justiça ou executiva. Grande abraço e até a próxima. Música Música Mariana Paixão Música 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 Tchau, tchau.